é o filme O Messias, do Roberto Rossellini. O filme começa na época do Antigo Testamento, fala da peregrinação de 40 anos do povo de Israel, mostra o primeiro rei do antigo reino de Israel até a ocupação romana, mostra Cristo criança, depois passa a narrar ele já adulto e alguns dos eventos principais da sua vida até a sua crucificação. Tudo isso com uma certa liberdade em adaptar. É uma adaptação bastante livre nesse aspecto dos eventos. Esse filme lembra o filme do Pasolini no sentido de não ser tão dramático, não ter tantos apelos ou efeitos dramáticos. Nesse ponto, ele é um trabalho mais sóbrio que remete ao longa do Pasolini. Mas, enquanto o longa do Pasolini é bem mais fragmentado, o do Pasolini tem cenas mais lentas e tem uma atmosfera que, de fato, insere o espectador em um ritmo cotidiano, em um ritmo mais próximo das ações em cena. É um filme que mostra aqueles eventos, como se fossem eventos, entre aspas, mais corriqueiros. Claro que não eram eventos banais ou corriqueiros, mas o modo que o Rossellini filma essa presença de Cristo, o modo que ele filma a última ceia, ou como filma eventos bem relevantes da sua vida, possui um aspecto muito singelo. Nada é filmado como se fosse um grande evento. Nenhuma ação é muito marcada. Nenhuma fala é muito marcada. Parece que tudo faz parte de um cotidiano que depois, com o tempo, com a história, veio a se tornar mais épico. Até o modo que o Jesus do Rossellini fala é menos solene, é mais natural, parece mais uma conversa do que uma pregação ou do que algo mais impositivo. Tem uma cena em que ele fala, por exemplo, enquanto conserta ali um barco. Ele fala em um tom mais cotidiano, enquanto faz ali uma ação cotidiana como qualquer um que está ali em cena. O filme todo passa muito essa ideia de semelhança, de que todos são iguais. Até a forma que o Rossellini filma, a maneira que decupa os planos, passa essa ideia de semelhança, de que todos são iguais, de que ninguém é o centro de tudo. O Rossellini usa muito bem uma lente zoom na câmera para se aproximar dos personagens ou se aproximar das ações e aí passeia com a câmera pelos personagens, passeia com a câmera pela cena, pelas ações, pelos espaços, sem definir muito bem um centro dessa ação que está em cena. A câmera nunca define muito bem o que é mais importante e o que é menos importante. Ela fica ali flutuando naquele espaço enquanto observa tudo. Até lembra um pouco a abordagem de um cineasta contemporâneo, como, por exemplo, o Rossell Sien, que nunca define um núcleo da cena e vai passeando com a sua câmera por situações cotidianas e tais situações possuem uma espécie de fascinação, de encantamento, justamente por serem tão singelas, por serem tão cotidianas. Você realmente sente essa presença, é inserido naquele cotidiano. Ele faz isso muito bem usando o zoom e as panorâmicas dessa forma e também usa muito bem alguns planos mais abertos, alguns planos gerais que além de registrar muito bem o ambiente externo, a locação real, a força do ambiente externo já é algo muito importante para o Rossellini de modo geral em vários dos seus filmes. Então, além desses planos abertos registrarem muito bem os ambientes, as locações, eles também mostram os personagens de modo mais uniforme. em alguns planos, você até demora um pouco para localizar Jesus entre os apóstolos ou entre as outras pessoas porque todos são filmados da mesma forma e todos estão ali integrados naquela paisagem e naquela comunidade de modo muito uniforme. Então, é outra escolha estética que também enfatiza muito essa ideia de semelhança, de semelhança de Cristo perante os outros ou de semelhança, no geral, entre todos que estão ali. É totalmente o oposto do Cristo mais iluminado e destacado do Cício de Emílio. E também é um filme que não vai se focar tanto nos aspectos dos milagres e de outros elementos sobrenaturais. Nesse ponto, é um Jesus talvez até mais materialista, entre aspas, do que o Jesus do Pasolini. É um Jesus que se expressa muito mais na materialidade das coisas, na realidade propriamente das coisas. E é interessante que isso, essa abordagem mais material e realista, remete muito ao Francisco Arauto de Deus, outro longa do Rossellini, um longa sobre o São Francisco. É um trabalho que intui toda a fé do santo através dessa relação com a matéria, com a natureza. Na verdade, muito do cinema desse diretor, do Rossellini, já nos passa essa ideia de algo sagrado, de algo místico, que já se encontra na predisposição do mundo, já se encontra no mundo como ele é. O Luiz Carlos Oliveira Jr. fala muito bem sobre isso no livro dele de Misenciani, quando analisa o Roberto Rossellini. Em vários dos seus filmes, o Rossellini evidencia um mistério que já está na matéria do mundo. E esse filme dele evidencia também isso muito bem.